Se você vê o Apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual milagre? Não sei. Qual milagre? Não sei. E o Pablo Marçal resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para muita gente aí. E ele disse tudo, sem papas na língua. É verdade, pé de pano. E ele citou muitos nomes e também mandou o recado. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. Respondi agora há pouco para a imprensa, não sei se vocês estavam acompanhando. Eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê o Apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa. Bolsonaro vai ter que pedir desculpa. Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa. Tarcísio, que para mim foi o pior de todos. Foi o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou ao meu respeito. Ele falou, mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que muda a mente das pessoas. Só que eu duvido que o Malafaia, com o nível psiquiátrico, diabalo emocional que ele está, atacando o Bolsonaro, você imagina o que ele vai falar de pedir desculpa. Meu irmão! Não! Então é o seguinte, da minha parte, não tenho rancor e não estou fazendo pelo ego, eu estou fazendo pela honra. O Pablo Marçal, ele desabafou, rasgou o verbo e falou tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Pablo Marçal? Você concorda ou discorda com o que ele falou? Deixa o seu opinião nos comentários que eu quero saber. Curta e comenta esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!